Delegacia de Polícia, tarde de terça-feira. Policiais designados pelo Copom se deslocaram até o setor Estrela d'Alva, mas precisamente na viela vereador João Justino de Oliveira. No local, eles detiveram Nathaniel de Souza Gonçalves, de 38 anos, que é acusado de praticar abuso sexual contra a menor VSS, de 14 anos. Sobre essa ocorrência, eu vou falar agora com o Sargento Cruvinel e também com o Soldado Áfito, que atenderam essa ocorrência. Sargento, como que aconteceu? Como que vocês foram acionados? Por quem é essa ocorrência? Dá detalhes para nós sobre essa ocorrência. Bom, fomos acionados pela, primeiramente, a denúncia que foi feita pela mãe da vítima, né? E designado pelo Copom, nós deslocamos até o local, onde nós encontramos a vítima juntamente com a mãe. E nos informamos, né, que estava aguardando, que é a chegada do autor, que tinha marcado por telefone, né, que iria buscar a mesma lá, né? E aguardamos no momento, assim que o autor chegou, nós demos voz de prisão no mesmo. Nathaniel de Souza Gonçalves ofereceu alguma resistência a vocês, policiais? Não, no momento não ofereceu nenhuma resistência, porém negou, né, qualquer tipo de ato que cometesse com a menor. Sargento, e esse fato não é de agora, já há mais de dois anos, existe esse indício e só agora a menor decidiu confessar? Segundo a vítima e a mãe da vítima, desde a idade dos 11 anos, a mesma vem sido molestada pelo autor. E segundo a mãe da vítima, ela começou a ter problemas psicológicos, sendo preciso, né, ter um acompanhamento psicológico. E foi onde ela conseguiu descobrir, sendo confessada pela vítima, né, que era vítima de molestamento pelo autor. E agora, quais serão os procedimentos adotados, sargento? Olha, ele foi detido, foi entregue, né, à autoridade policial, agora vai caber à autoridade policial tomar as medidas cabíveis. Sargento, e fica o alerta da polícia militar para essas pessoas, para as menores, que estiverem sofrendo com esse tipo de abuso, ou até mesmo o aliciamento, né? Isso, fica o alerta aí a toda a comunidade feminina, principalmente as menores, né, que tiver algum tipo de molestamento sexual, não fique calada. Primeiramente, procure sua mãe ou seu pai e ligue para a polícia. A polícia está aqui diuturnamente para trazer um pouco de segurança à sociedade jotaiense. Sargento, no Anteniel, também tem várias passagens pela polícia, inclusive a tentativa de homicídio. Isso, ao checarmos o antecedente do mesmo aqui junto à Dragacia, foi constatado que ele tem uma tentativa de homicídio, né, de 2009. E BO aqui na Dragacia tem cinco BO contra o mesmo, por agressão e ameaça. Isso tudo a mulheres, né? Isso tudo vai pesar, sargento, na hora da decisão policial? Isso também já demonstra o comportamento da vida pregressa desse, do Anteniel? Bom, isso aí não deixa de não pesar contra ele, né? É um agravante, né, muito sério para ele. Na hora que a polícia judiciária, né, for fazer o trabalho dela, isso pesa muito para o mesmo. Os procedimentos continuam nesse momento aqui na Delegacia de Polícia. A menor VSS de 14 anos está sendo ouvida nesse momento. E pelos vários crimes cometidos e mais esse de abuso sexual, Nataniel de Souza Gonçalves, de 38 anos, provavelmente vai ficar recolhido na cadeia pública municipal à disposição das autoridades.